Dominique tá chamando e ela vem bem rapidinho Dominique tá chamando e ela vem bem rapidinho Dominique tá chamando e ela vem bem rapidinho Tá loucona, tá chapada, descendo devagarinho Tá loucona, tá chapada, descendo devagarinho Assim, pra mim Tiquitinho, tiquitinho, vai ser bem gostosinho Tiquitinho, tiquitinho, eu vou botar com carinho Tiquitinho, tiquitinho, vai ser bem gostosinho Bota a mão no joelho e desce ao som do cavaquinho Tiquitinho, tiquitinho, vai ser bem gostosinho Tiquitinho, tiquitinho, eu vou botar com carinho Tiquitinho, tiquitinho, vai ser bem gostosinho E todos que tu pegar, vai pegar pensando em mim Ô Murilo Azevedo, depois que tu voltou pesado ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela, é a fonte do funk, porra Dominique tá chamando e ela vem bem rapidinho Dominique tá chamando e ela vem bem rapidinho Tá loucona, tá chapada, descendo devagarinho Tá loucona, tá chapada, descendo devagarinho Assim, pra mim Tiquitim, tiquitim, vai ser bem gostosinho Tiquitim, tiquitim, eu vou botar com carinho Tiquitim, tiquitim, vai ser bem gostosinho Bota a mão no joelho e desce ao som do cavaquinho Tiquitim, tiquitim, vai ser bem gostosinho Tiquitim, 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 eu vou botar com carinho Tiquitim, tiquitim, vai ser bem gostosinho E todos que tu pegar, vai pegar pensando em mim TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT Burila ZV é o fonte do funk SP Burila ZV é o fonte do funk SP Tamo junto Original